E o nome da canção é Verdeu! Verdeu! E Verdeu, pai! Agora é a minha voz Você é a história do Brasil Você é a história do Brasil E Verdeu, pai! E a mão do meu prato é o seu Você é a história do Brasil Você é a história do Brasil Você é a história do Brasil Joga a mão pra cima quem não fez o Brasil Sucesso novo nos fãs Sua música foi do Corpo A2B3 E o nome da canção é Verdeu, pai! 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 E a minha voz Eu me trai tudo Ela faz tudo A minha dada A minha voz Eu me trai tudo A minha voz Eu me trai tudo Eu te congratulo Eu tenho products Que eu sou um disappears O que é meu pai, vou levantar seu braço bem O que é meu pai, vou levantar seu braço bem O que é meu pai, vou levantar seu braço bem O que é meu pai, vou levantar seu braço bem Seu defensor que ainda existe Se sempre é o maior A morada é minha